Olá, boa tarde. Interrompemos nossa programação para acompanhar ao vivo a entrevista coletiva concedida pelo ministro da Tecnologia e Inovação, Celso Panceira. Ele fala após a reunião com representantes dos ministérios para discutir pesquisas sobre a fosfoetanolamina. Vamos acompanhar. Bom, nós fizemos uma reunião do grupo de trabalho do Ministério de Saúde. que está encarregado da pesquisa de solucionar, buscar uma solução para o caso da abertura que se abriu, a polêmica que se abriu em relação a uma possível cura de câncer, da doença do câncer. Assim, está bom? Está ouvindo? Foi uma iniciativa do Ministério da Saúde, do Ministério de Ciência e Tecnologia. O ministro Marcelo Castro não está presente. Nós acabamos de falar com ele ao telefone agora. Ele está, nesse momento, na Casa Civil, junto com o ministro Jacques Wagner, organizando a Conferência Nacional da Saúde, que acontece essa semana. Ele não conseguiu chegar a tempo. Mas nós temos aqui a doutora Márcia Mota, que é diretora de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, está autorizada a falar pelo ministério. Temos também o Renato Alencar Porto, que é diretor de Autorizações e Registros da Anvisa. E nós fizemos já uma conversa, uma reunião de trabalho, que avançou bastante do ponto de vista de termos um cronograma e uma política nacional que coloque o governo na rota de buscar uma solução científica e segura do ponto de vista do uso da fosfoetanolamina como um remédio, uma molécula que efetivamente possa resolver o problema do câncer, de algum tipo de câncer, ou de todo tipo de câncer. Vocês sabem, existe uma polêmica colocada, inclusive com decisões judiciais, no sentido de obrigar a USP e o governo de São Paulo a distribuir remédios com essa molécula. Não existe, por parte da Anvisa ou de nenhum outro órgão que certifique o uso de remédios no Brasil ou no mundo que tenha certificado o uso dessa molécula como remédio de combate a tipos de doença. O Ministério da Saúde está fazendo uma busca no mundo inteiro e não conseguiu encontrar nenhum caso semelhante registrado e que tenha já sido usado como remédio. Então, nós decidimos tomar a iniciativa de ter um resultado científico e seguro para a questão. O que nós decidimos aqui hoje nesse grupo de trabalho? Nós vamos solicitar à USP que a USP nos forneça, no tempo mais curto possível, 500 gramas da atual síntese que está sendo utilizada e distribuída pela USP para as pessoas cadastradas e que obtiveram, eliminar na Justiça para ter acesso ao comprimido. Ao mesmo tempo que iremos buscar junto ao INPI o pedido de patente para a droga sintetizada, molécula sintetizada pelos pesquisadores e faremos também uma síntese a partir da solicitação do pedido de patente para que nós possamos trabalhar pesquisas na área com dois laboratórios com os dois tipos de síntese, aquele que está sendo utilizado pela USP e aquela que está descrita no processo de pedido de patente junto ao INPI. Nós contaremos para fazer a síntese da molécula com o laboratório Lasbio do ICB, que é da UFRJ, ao encargo do doutor Eliezer J. Barreiro, que é um servidor professor público da UFRJ, que fará a síntese a partir do processo descrito no pedido de patente do INPI. Nós teremos o laboratório Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos vinculado à Universidade Federal do Ceará, ao cargo do doutor Odorico Moraes, também que é mestre em PHD na área de fármacos. E nós também teremos o CIEMP, que é o Centro de Inovações e Ensaio Pré-Clínicos, que é um laboratório que funciona em formato de OAS, que foi uma solicitação feita já há alguns anos pelo MCTI e pelo CNPq, que irão fazer o teste e contrateste, contraprova de todos os ensaios que nós faremos daqui para frente. Nosso cronograma é, a partir do momento que recebermos a substância da USP e que tivermos a síntese feita no laboratório da FRJ, em sete meses já termos a fase 1 concluída, a disposição da Anvisa, para que a Anvisa convalide essa pesquisa, e que se os resultados foram positivos, já possamos partir para a fase 2, que é o teste propriamente em humanos, já a partir dos institutos vinculados ao Ministério da Saúde e também outros institutos que tiverem proficiência, conhecimento, experiência na área e que possam nos ajudar a fazer o teste, a partir daí o teste em humanos. O Ministério de Ciência e Tecnologia, através do CNPq, já colocou 2 milhões de reais à disposição dos laboratórios para a síntese da droga e o início das pesquisas. A estimativa nossa de gastos até o final do processo é de em torno de 10 milhões de reais, esse dinheiro sairá do orçamento do MCTI. O Ministério da Saúde e a Anvisa acompanharão esse processo. Quem vai coordenar o processo é a comissão criada pelo Ministério da Saúde, já publicada pelo Ministro da Saúde. Eu conversei com o ministro Marcelo de Castro e ele concorda na inclusão de outras três instituições nessa comissão, que é a Unesp, a USP e o Instituto Butantan, que é uma exigência dos pesquisadores originais da síntese, que enviaram uma correspondência ao Ministro da Saúde, solicitando a inclusão dessas instituições. Então, nós já falamos com o Ministro da Saúde, ele vai incluir, fará o convite a essas instituições para que elas também façam parte dessa comissão científica, que vai acompanhar os estudos. Ao tempo disso, nós iremos criar também uma outra comissão, e ela será um comitê que terá um outro aspecto, será mais de acompanhamento, de transparência do processo de pesquisa. Além dessas comissões, nós iremos convidar a Associação Brasileira de Ciência, o SBPC, a Academia Nacional de Medicina, o Congresso Nacional, através do Senado, um representante do Senado e um representante da Câmara de Deputados, e solicitaremos também ao Ministério Público, para que coloque um representante dele nessa comissão, para que nós possamos ter a sociedade civil refletida no processo de acompanhamento de pesquisa. Abriremos um site, nós teremos um portal, onde regularmente faremos publicações do resultado das pesquisas, à medida que elas irão se desenvolvendo, para colocar à disposição do público o resultado das pesquisas, para que esse processo seja o mais transparente possível, e que nós possamos, ao final dele, oferecer total segurança, tanto do uso do remédio, do ponto de vista toxicológico, como da possibilidade da eficiência desse remédio no combate aos diversos tipos de câncer que nós iremos tratar. Então, nós temos esse comunicado a fazer. Para vocês, estamos abertos a responder perguntas dentro desse tema do qual nós estamos reunidos aqui hoje. Nós queremos trabalhar no menor tempo possível. Agora, nós temos uma perspectiva de, a partir do recebimento das moléculas, da síntese, que nós possamos, em sete meses, fazer laboratório em vitro, os testes em vitro e com cobaias. A partir daí, a Anvisa vai monitorar, junto com o Ministério da Saúde e os institutos, testes em um ano. Pessoal, eu só pedi para falar no microfone, porque eu estou aqui, a gente está aqui. Eu não ia falar da Agência Brasil, e eu queria saber, assim, essa substância, pelo que eu entendi, não foi ainda utilizada em nenhum outro país oficialmente como remédio. Será que em sete meses a gente consegue um resultado? Acho que se fosse tão simples assim, talvez esse medicamento já estivesse em uso. Não, não é simples. Ele é muito complexo. O que nós temos aqui é um esforço do governo federal, do Ministério da Ciência e Tecnologia, da Anvisa e do Ministério de Saúde em dar uma resposta segura, porque nós temos pessoas já usando esse remédio. E não existe um estudo comprovado do efeito dessa síntese, dessas moléculas sobre o ser humano, sobre o corpo humano. Então, isso demandou um esforço grande, um acordo, inclusive, com a Anvisa. A Anvisa vai acompanhar todo o processo de teste, nós vamos acelerar isso exatamente para que possamos ter um resultado no menor tempo possível. É possível que seja um mês a mais, um mês a menos, mas o cronograma nosso aqui é de sete meses. A partir daí, nós temos em 15 dias, nós teremos um cronograma de todo o processo. Nós vamos apresentar um plano de trabalho até o final do processo, isso está ao cargo do Ministério da Saúde e da Anvisa. A partir desse processo, qual o tempo mínimo e máximo que nós precisaremos para testes em humanos para que nós possamos ter um resultado definitivo. Boa tarde, Viviane, da Rede Globo de São Carlos. Não vai, né? Oi. Boa tarde, Viviane Abreu, da Rede Globo de São Carlos, da IPTV. O senhor falou, depois de sete meses, começa o teste em humanos, fase 2 e 3. Já se tem... quem serão esses humanos? Como que vai ser essa triagem para essas pessoas que vão receber a droga? E se até lá vocês pretendem liberar a fósforo para quem já não tem mais resultados com o tratamento convencional, que era o que estava acontecendo. Nós... o teste em humanos será feito tanto pelos institutos vinculados ao Ministério de Saúde, Rio de Janeiro e São Paulo, que já tem experiência e tem capilaridade já na... inclusive, é... levantamento de paciente, pessoas em tratamento. Se alguma outra instituição se inscrever, será avaliado pela Anvisa, pelo Ministério da Saúde. Em relação à liberação, nós só vamos ter um posicionamento oficial, seguro, para após as pesquisas. Até lá, as famílias tomarão suas decisões. Aí é uma decisão de cada família. Olha, o Ministério da Saúde e o MCTI não terão oposição até a conclusão dos estudos. Boa tarde, ministro Raquel Porto Alegre, da Globo News. Eu queria que o senhor repetisse, por gentileza, os laboratórios, que o senhor falou que vão participar, e explicasse melhor uma questão. Vocês vão solicitar 500 gramas da síntese para a USP, e a partir desses 500 gramas, vocês vão desenvolver uma outra síntese? Como é que vai ser essa... eu queria que o senhor explicasse isso um pouquinho melhor. Nós vamos solicitar à USP 500 gramas do atual síntese que está sendo distribuída pela USP às pessoas que obtiveram direito liminalmente. Paralelo, nós iremos pegar o pedido de síntese feito pelos pesquisadores do INPI para obter a patente, e faremos uma síntese seguindo o roteiro deles, para obter a síntese que está descrita no processo de pedido patente. Nós vamos fazer dois caminhos, para que não haja questionamento sobre o tipo de produto que nós estaremos utilizando. O laboratório que está inscrito para fazer a síntese é vinculado à FRJ. Laboratório de Avaliação e Diálise de Substâncias... Eu não consigo ler essa última palavra. Lasbio, 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 Lasbio da UFRJ. O núcleo de pesquisa e desenvolvimento de medicamentos da Universidade Federal do Ceará será um dos laboratórios que irá fazer o teste in vitro da síntese. Todo pré-clínico. E o outro será o Centro de Inovação e Ensaios Pré-clínicos de Florianópolis. Este último é uma OS que foi desenvolvido, construído a partir do financiamento do CNPq, a pedido do CNPq. Já atua também no mercado, tem experiência na área. Tem algum prazo para a USP entregar esses 500 gramas para vocês? Nós faremos o pedido amanhã e vou buscar falar pessoalmente com o reitor para que isso seja no menor tempo possível. Raquel, você é bem, desculpa, é uma coisa técnica que eu não entendi direito. Vocês vão pegar esse material que a USP vai dar e vocês vão construir esse medicamento com base na receita que o NPI tem? E a mesma receita que os pesquisadores da USP desenvolveram? A patente vai ser em nome deles? Não, veja só. A USP está distribuindo comprimidos de uma molécula, a pedido por obrigação da Justiça. Nós iremos solicitar 500 gramas, que para a fase inicial é o suficiente para os primeiros testes, para a fase inicial dos testes, desse remédio, dessa substância que está sendo distribuída pela USP. Paralelo a isso, nós iremos ao INPI buscar o roteiro da substância utilizado, descrito pelos pesquisadores, a síntese que eles descrevem e pedem, estão pedindo a patente a partir daí. E vamos trabalhar com as duas sínteses, para que não haja dúvida sobre o desenvolvimento da pesquisa. Então nós vamos trabalhar, o que nós esperamos, é porque, deixa só para você entender, nós acreditamos que o resultado final será o mesmo. O que nós queremos é fazer o caminho feito pelos pesquisadores, todo o caminho feito. Está entendido? Vocês querem ver se o pedido da patente, aquilo que está descrito a patente é o mesmo que eles estão oferecendo à população hoje, é isso? Certificar, nós queremos certificar isso. Aí o INPI que vai decidir de quem que é a patente. Não nos cabe decidir isso. Mas para quem que pediu a lei? O grupo de pesquisadores. Eles, não, eles estão em pedido de patente. Pedido de patente. Existe essa substância distribuída em outro formato tradicional, que foi sintetizada em 1936, vendida no Brasil por laboratório chamado Sigma. Custa 10 mil reais o quilo. Só que, a partir dessa síntese, eles trabalharam com outras moléculas, outros reagentes e produziram a própria síntese, que é aquela que está sendo distribuída pela USP. Nós faremos o mesmo caminho que eles fizeram e que está descrito no pedido de patente junto ao INPI. Os conquistadores, até aquele professor químico aposentado, que foi quem começou tudo isso agora, ele concorda com algum ponto que é atrito? Porque falaram que houve uma discussão sobre essa questão da patente. Isso tudo já está em acordo com a USP? Eu, nisso, na carta ao ministro de Saúde, ele pede que sejam incluídas algumas instituições. A Unesp, o Instituto Butantan e a USP. Nós faremos o convite. Aí, essas instituições que vão determinar as pessoas que farão acompanhamento. Não nos cabe decidir por elas. Também pede que seja incluído Ministério Público e Defensoria Pública. Nós faremos um pedido para que essas instituições indiquem pessoas para acompanhar esse comitê que nós faremos com a sociedade civil. Porque uma coisa é o trabalho científico, que precisa ser dirigido e organizado de forma científica. A outra coisa é aquilo que nós queremos chamar de transparência com a sociedade brasileira, com as famílias brasileiras, que é que elas possam acompanhar regularmente o desenvolvimento da pesquisa e depois, obviamente, ter acesso ao resultado. Oi, Renata, Jornal O Globo. Ministro, eu queria saber, a Justiça de São Paulo caçou as liminares que davam o direito das pessoas pegarem, mas há outras pessoas no Brasil que continuam recebendo? Não sei te dizer. Não nos cabe isso. Essa parte, a gente não... É o tipo de assunto que a nossa Justiça tem que resolver a decisão dela. É outro poder, é outra decisão. Só mais uma dúvida sobre a questão da patente. O pedido de patente que hoje está lá foi feito pelo próprio grupo da USP, é isso? Isso. Nós seguiremos o pedido original deles. Todo o roteiro que eles descrevem, fazer a síntese, os reagentes, as moléculas, os processos, todos nós seguiremos para chegar à conclusão que eles chegaram. Geralmente, a fase 1, que é aquela que vocês querem concluir sete meses, é a mais longa? A 2 e a 3? Não, não tem. Não, a mais longa é com o humano, com os seres humanos. É com o humano que demora pelo menos mais o mesmo tempo. É difícil dizer, não é? E aí, eu não sei se a Anvisa tem uma média disso. De fato, nós estamos falando de um processo sequencial. Então, é muito difícil a gente dizer qual é o tempo que vai se envolver cada etapa. Ou seja, é uma etapa, nós estamos falando de uma etapa pré-clínica. Nós precisamos primeiro validar a etapa pré-clínica para, a partir daí, entrar em outras etapas. Até para a gente não colocar um sujeito, uma pessoa, em risco. Então, a avaliação do cronograma que foi apresentado pelo ministro, é uma avaliação que em sete meses, os laboratórios que estão conduzindo os estudos pré-clínicos, poderão dar informações à Anvisa, para a Anvisa validar se esse processo pode continuar ou não. Esse é o processo que vai ser feito... A gente pergunta também para não dar uma informação de que, ó, em sete meses... Então, sete meses vai estar só, exatamente, a gente vai dar a informação correta. Certinho apenas a parte de elaboração da droga e aplicação em cobaias, a pré-clínica. A partir daí, vocês vão validar para ver se continua com os testes em humanos que costumam, levam mais tempo, é isso. E só depois de tudo é que poderia se definir, permitiu ou não, a distribuição, a comercialização, é isso? É isso mesmo. É isso mesmo. Dentro da responsabilidade que tem o governo e a Anvisa, porque a Anvisa estará validando ou não um remédio que terá repercussão mundial. Então, o nível de responsabilidade do que estamos tratando aqui é muito grande. E sabe por que não se foi feito antes, já que tinha toda essa promessa, né? Se for realmente, tomara que seja, né? Mas só agora é por conta da repercussão mesmo na mídia? A questão é que isso se resolve de uma forma. Em geral, os laboratórios fazem a pesquisa, têm a patente e resolvem e trazem para a Anvisa já a fase final dos exames e a Anvisa vai convalidar isso. O que nós estamos fazendo aqui é mudando o processo em função de uma comoção social criada. Existem pessoas tomando remédio. Existem pessoas usando uma substância, absorvendo uma substância, do qual nós não temos efetivamente nenhum estudo seguro da eficácia e segurança disso. Então, o governo está olhando isso de outra forma. Da forma de que nós temos que dar uma solução, uma resposta para o que está colocado. O processo de surgimento, criação de remédios, ele se dá de uma forma que já está estabelecida. Os pesquisadores desenvolvem a droga, laboratórios se interessam por isso, começam a fazer os exames, a partir daí pedem a Anvisa o direito para fazer testes em humanos e a partir daí desenvolvem e chegam a um ponto em que esse remédio terá patente ou não. Aqui aconteceu um caso diferente. O remédio chegou ao uso público antes desse caminho ser feito. O que nós estamos fazendo agora, diante da situação, é fazer o caminho correto a partir de uma iniciativa do governo, dos ministérios. Tem algum exemplo de algum medicamento que foi desenvolvido por pesquisadores brasileiros que também passou por todas essas etapas, para a gente entender mais ou menos como que funciona o processo até chegar de fato à comercialização? Todos os medicamentos registrados no Brasil passam por esse processo. Não existe nenhuma exceção. Todos. Qualquer... Algum exemplo para a gente dar para as pessoas. Qualquer produto. O Instituto Butantan tem patente, vários outros têm... Estamos falando de institutos públicos, nós podemos falar privados, todos vocês conhecem vários. Mas existem públicos que definem, fazem o processo como o ministro narrou e, a posteriori, esse processo é avaliado por uma agência reguladora que tem um reconhecimento internacional e esse processo pode, esse produto pode ir a consumo. Porque é importante que a gente deixe claro que a população brasileira precisa ser garantida à população que o que está sendo dito que é possível ser feito com aquele medicamento é provado que ele vai ser feito por meio de um estudo clínico. Ou seja, é o estudo até hoje mais robusto para se provar a efetividade, a eficácia e a segurança de um tratamento. Então, é um processo que todos os medicamentos que estão registrados no Brasil se sujeitaram. Quanto tempo, por exemplo, demorou a fase de teste em humanos? Isso é absolutamente variado. Não tem como a gente dizer um tempo específico. Tem produtos que o tempo é curto, tem produtos que o tempo são longos. Ou seja, depende até da própria síntese do produto, da complexidade do processo. Nós estamos falando de produtos que... Aqui é um processo sintético. Existem produtos que são produtos biológicos, existem características completamente distintas. Então, é impossível a gente prever um tempo exato para cada desenvolvimento do medicamento. É por isso que alguns podem demorar pouco tempo e outros podem demorar anos, anos e anos. Ou seja, todos estão tentando desenvolver produto como o ministro narrou. Esse processo nasce muitas vezes na academia, nasce muitas vezes na indústria. Então, isso é natural. As indústrias, normalmente, elas não desenvolvem. Quem desenvolve é uma academia e, posteriormente, uma indústria vem a ter a patente desse produto. Ok, senhores. Mais alguma dúvida para a gente encerrar? A gente já ouviu um outro dizendo que o Brasil tem know-how para fazer isso, porque geralmente dizem que a gente pega algo que já vem de fora, mas para a gente aprovar. A gente está começando do zero uma coisa. A gente tem, desde equipamentos até pessoas, o senhor listou tudo isso. Isso é da rotina? Porque muita gente diz que o Brasil só pega algo que já está lá fora se usando para testar aqui. E não a gente começar do zero uma etapa. É a primeira vez? Se fosse rotina, esse país seria outro. Mas eu posso dizer para você que nós temos laboratórios e pesquisadores com segurança para fazer a pesquisa e certificar até o final. capacidade. Nós não temos dúvida quanto a capacidade técnica dos laboratórios, o equipamento disponível e também o nível de conhecimento e proficiência dos nossos pesquisadores. Tem outros remédios, eu não saberia dizer quantas patentes tem no Brasil, mas com certeza são muitas patentes. Pois é, Al. Acho que você colocou no ponto importante. Eu acho que medicamento é um negócio que demora de 10 a 15 anos, consome bilhões de dólares. O Brasil não tem essa tradição, mas já fez coisas importantes nessa parte, está fazendo. Esse caso, ele só precisa responder uma pergunta que o ministro falou. Chegou uma molécula na sociedade sem passar pelos caminhos que tinha passado. Isso gerou uma complicação. O que nós estamos fazendo não é desenvolver o medicamento. Nós estamos fazendo é mostrar se o que está tomando para a população tem segurança e se tem eficácia. A pergunta é para dar ao Ministério da Saúde e Ciência e Tecnologia uma satisfação. Se, eventualmente, essas perguntas forem positivas, pode até ser que isso tenha feito, mas isso é um processo que demora 10 anos. Nós não estamos discutindo aqui o que amanhã vamos fazer. Nós estamos discutindo, daqui a dois anos vamos dar uma resposta e essa resposta ainda é parcial. Eu acho que... O Dr. Calixto é o diretor responsável pelo CIEMP de flagrantes. Agora, o Brasil tem que estar preparado. Esses dois centros que nós estamos falando foram financiados pelo Ministério da Saúde, Ministério da Ciência e Tecnologia e BNDES. São centros de nível mundial. É claro que nós não podemos comparar com os Estados Unidos. Nós estamos credenciados para trabalhar dentro de padrão de boas práticas e de padrão internacional. Então, eu acho que esse é o desafio que nós estamos levando adiante e ajudando o Ministério a dar uma solução para a sociedade. Você ouviu o Dr. Odorico? Então, e depois a gente encerra. Pode ser? Gostaria só de complementar o que o professor Calixto falou. É que o próprio professor Calixto participou do desenvolvimento de um medicamento genuinamente nacional, entendeu? Que está no mercado e é um medicamento de sucesso. E o nosso Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos da Universidade Federal do Ceará já tem um portfólio de mais de 200 ensaios clínicos realizados para a indústria farmacêutica. Isso no fase 1, onde se faz a segurança do medicamento, entendeu? Onde se testa o medicamento pela primeira vez em seres humanos. O fase 2, onde você testa pela primeira vez na doença. E fase 3, onde você faz um teste comparando protocolos diferentes de tratamento, entendeu? Então, esse tipo de trabalho, nós, os centros que foram escolhidos pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, foram financiados pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, pelo Ministério da Saúde, pelo BNDES. Estão abalizados, quer dizer, nós aqui apenas estamos representando um grupo de pesquisadores, são mais de 30 pesquisadores no nosso centro, que estão realmente com competência para contribuir na resposta, dessa resposta para a sociedade. Ministro, rapidamente. Então, a última pergunta, então, depois eu vou encerrar. Esses 2 milhões iniciais já estão liberados para os laboratórios, para os trabalhos. E uma outra questão, existe um controle por parte do governo de quantas pessoas hoje fazem uso dessa molécula desenvolvida pela USP hoje? Os 2 milhões já, nós retiramos do orçamento do MCTI, já estão sendo descentralizados para o CNPq e em 15 dias o CNPq já estará disponível para uso dos laboratórios. Se até lá nós já tivermos as moléculas em mãos, a síntese em mãos, já poderemos iniciar as pesquisas. Nós iremos divulgar esse cronograma a todos, na medida em que vai, em que as fases, os trabalhos que estão andando, nós iremos divulgar, inclusive, em breve o site, onde postaremos relatórios com frequência. Eu não sei se o Ministério da Saúde tem alguma estatística. Não, não é? Os números são muitos dias, parece, então é difícil trabalhar com números exatos de pessoas. A gente não tem esse número. Não tem como estabelecer. Está certo? Tudo bem? Você assistiu ao vivo a entrevista coletiva concedida pelo ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Celso Pancera. Ele falou após reunião com representantes do Ministério da Saúde e de laboratórios para discutir as pesquisas sobre a fosfoetanolamina, molécula que pode vir a ser usada no tratamento do câncer. Celso Pancera anunciou que vai solicitar à Universidade de São Paulo e ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPE, uma amostra da síntese para que ela seja testada por laboratórios financiados pelo governo federal. O ministro estima que os testes in vitro e em cobaias podem ser concluídos, possam ser concluídos em sete meses. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, vai supervisionar todo o processo. E a gente pode voltar novamente aqui na programação com outras informações sobre esse assunto. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.